Calma-lheiros, bem-vindo ao Jogando com o Medigo E essa parte vai ficar esquisita aqui, da outra vez terminou na metade de um mundo, né? E eu salvei, mostrando aqui o cabo save, e eu passei uns 3, 2 dias sem jogar Aí eu tomei enferrujado, mas vamos lá que, né? Eu me garanto, né, mano, é que o cara carrega pra poder jogar Darukuf 43% Agradecimento ao senhor Darukuf que está aí acompanhando a série Jogando com o Medigo Máximo Gosto, Glory, Pathy, não sei qual Eu disse que ia parar de contar, que eu nunca sei Mas tá faltando 2 fases, né? 2, 3 fases, eu acho É 2, que isso é a metade do mundo Vamos ver, eu chamo isso aqui de mundo Eu sempre passo do mundo dando uma volta, então vai estar lá pela metade Essa foi, aí tem aquela outra que foi também É aquela dali Vai faltar essas duas, tem uma bem ali pela direita Isso mesmo, aquela é a mais difícil, a gente vai nessa Primeiro Fase 22, mas passou voando, hein, rapaz Não é pra voltar, tá vendo como eu tô enferrujado? Eu ainda lembro das coisas, é claro, mas É esquisito que você tá jogando um jogo, aí você volta pra jogar outro Eu sei que tem um baú aqui, deixa eu matar esse carinha aqui E a família dele que tá aparecendo aqui, os caras safados Não tem um combo Tem que ver o que eu tenho aqui Esse não tem um combo, tava apertando o quadrado e só deu um, né? Opa, tá bom o negócio, olha Tá bom, tem habilidade inútil Essa de parar o escudo no meio do ar, cara Eu tô pra ver o negócio pior É legal, mas, né? É possibilidade do começo do jogo, pro cara ficar impressionado Eita, como é legal parar o escudo Coisa de final, cara Quase final, né? Eu achava que era uma armadura, cara O cara aprendeu a decorar um baú desse aí pra ter 5 moedas Você quer saber por que eu decorei? Porque tem 5 moedas só e eu fiquei com raiva do bicho Aí tem 5 moedas e eu volto pra pegar toda vez e sempre esqueço aí, né? É um ciclo vicioso de ódio Por isso aqui eu sei que tem armadura Tem um baú bem aqui Tem um baú bem aqui, aí Tem que ele ia me falhar Pronta lá Nossa, é chata, cara Tem uns pool que você tem que estar nessas engrenagens O público, quando você vai pular Ele sempre pula meio torto e rápido Aí você sempre pula direto no buraco E o que esse cara acaba de fazer E as plataformas vão ficando pouca Também esse caminho tá bem estreito Aí um monte de ilhazinha no meio do céu Tá matando todo mundo assim É meu destino É o karma vai me pegar Eu não vou salvar aí não Perdeu o tempo Eu prefiro perder tempo falando besteira Do que salvando em lugar errado Não Pô, cara O fantasma nunca dá nada de bom Quando dá cair no meio do nada Mas dá pra pegar? Pra arriscar não, hein? Dá pra fazer assim Pô, aqui é o seguinte Que tem essa armadilha Mas eu prefiro pular direto pra lá Porque dá De jeito que eu não dou uma porrada disso Aqui Pronto, tranquilo Agora isso é 10 mil inimigos Eu tô chamadinho um por um Nunca vem, hein? Cara, são tudo amiguinhos Até um bacuri juntou ali E as armadilhas não são justas, cara Elas só pegam em você Atravessando o bacuri ali, ó Como se fosse poucas joelhas Eita Eu tô sem elemento, cara? Pô, o fantasma foi Foi deixar o negócio cair Opa Entendi Agora tá mais justo Nunca é justo o tempo, cara Contra esse exército Cabra Joguem tão massa, cara Tão charmoso Não, se não fosse difícil Virada molesta Acho que não teria tanta graça Aquele jogo que você ia zerar E não ia ligar Pra entender Zerava, deixava pra trás O jogo é difícil É um desafio legal Fica da sua memória O problema daquele jogo Eu quero aprender a jogar ele Fica bom É por isso que eu tô jogando Tanto máximo agora O cara me deu de um strike Olha lá Aqui eu vou salvar Tipo, o chopp tá pra cá Tem uma armadura ali Que eu vou pegar Eu não queria nem rimar Ai Não é assim Pra cá Esqueci como é que é abaixo, cara A baixada é fingir Puxar aqui Pô, tem aquela Tem a máscara Eu já tô com ela Eu não vou atrás Só tô puxando até aqui Isso gira muito rápido Como pode ver O carinha tá no meio Tá vendo? Isso é meio que uma dica Você ficar no meio Você não gira tão rápido Ele não fica tanto Mas ele joga Coisa No meio você gira menos Mas no meio não dá pra pular E é pra lá que eu quero ir Pra outra engrenagem Eu falo pular Que daqui não vai dar Tá vendo o jeito que o pulo fez Cara Olha Só sabe quando você tá jogando É claro Mas o pulo que joga longe Esse pulo ali já me matou muito Por isso que eu tenho ele na cabeça Opa Olha lá Peguei o negocinho do cara Ele me deu o upgrade Pra aquele Pra o escudo do vento Que eu ia precisar ainda Acabou estragando Mas aqui é o escudo do trovão Ele lança um trovão Sabe? Ele não é tão bom Quando você defende Ele não afasta os inimigos Tá vendo? Agora o escudo tá com essa Essa aura de trovão Quando o inimigo bater Ele vai tomar um dano Bem severo É um dano pesado De trovão Dá pra você matar os inimigos Só na defesa O outro é melhor que ele empurrava Mas o ataque de De lançar o escudo agora Sai esse trovão Isso é muito forte Ele é bom pras fases Que vão vir depois Agora ele não é muito bom não Porque tem esses buracos aqui É mais interessante Você ir empurrando os inimigos É uma melhoria E uma pioria Eu não sei se pioria É uma palavra não Mas eu vou começar a usar Uma pioria Quando piora Tá vendo como é forte? Você acaba ficando Acostumado a dar E matando os caras assim Morre nenhum aí Para provar o negócio Porque ele defendeu Olha lá Ele defendeu Senão ele morreu Estou falando muita besteira Eu peguei esse elemento Aqui eu nem sei quando Olha o bestrevo agora Aqui eu já morri muito também Porque eu queria pular para lá Tá vendo? Eu vejo isso ali Que é aquela cueca Não é para lá Que é uma cueca para comprar Mas a plataforma é linda Aqui não vai não Eu caio e repeto E aqui a gente Cai quase Aqui a gente salva Nunca mostrei o doing strike Dessas trevas É o que eu chamo de apocalipse É massa Deixa eu mostrar Porque eu vou pegar outro também aqui Vai ser no zumbi Olha lá É meia hora caindo coisa É tipo um círculo Que faz de De meteoro caindo É o melhor do strike Que tem né Dessas arma É o melhor do strike É a melhor seta mágica Olha que corre linda É o melhor ataque É o último encantamento Não é o elemento Desse jeito de você pular mais rápido Tá vendo Você dá dois pulos aqui É quando você tiver aqui Você dá um segundo pulo E aperta triângulo Aí ele cai dando estocado E o pulo sai bem mais alto O melhor do que o cara Ficar pulando meia hora E eu quero vir aqui pra trás Pra pegar justamente isso Que é esse elemento Que vai precisar Isso é obrigatório Vai vir uma onda pesada De inimigo pra lá Tanto que eu não vou Parar de gastar ele aqui Vou usar o trovão Eu vou parar de apelar Cara Não tá certo Eu ir invencível por lugar Porque aí eu não ensino Como é que passa Do jeito certo Todo mundo quer chegar aqui Com esses itens todos Aí não vai dar pra nada A cabra aí O Bakuru me derrubou O cara tava imortal Pra você ver Como esse bicho é safado O cara me derrubou Na imortalidade Pronto Aí eu não queria vir Invencível pra cá Por causa disso Tem que ensinar Né Olha Vai vir essa serra Essa é a de pular Como dá pra ver Isso pra ela ir lá Pro final Corre Você encontra ela Na metade Aí você pula Olha lá O moleque é o Neo Do Matrix O cara vem com câmera lenta Encontrando os inimigos Que aparecem Só nessa parte Já foi um Matando de uma Por causa do elemento Se você não pega isso aqui Cara Isso é cada briga Esse aqui é de abaixar Mesmo jeito Você encontra ela na metade E você abaixa Quase Rapaz Dois Aqui já é o final da fase Contando daqui Só pra eu Três Dizer A passagem lá Só vai abrir Quando você matar tudo daqui Né Quatro O final da fase Aquele pilazinho Aquele obelisco Esse é de pular Esse parece ser Mais rápido que o outro Era pra ter pega aqui Vai ter uma armadura Bem aqui Eu podia apelar Ficar indestrutível Aqui Droga Me pegou Ficar indestrutível Aqui Mas eu vou matar Tem três caras Aqui Uma apelação Ou outra Seis Sete Olha Olha a bagaceira Dez Onze Onze inimigos No final Se você fosse matar Um por um Na porrada Cara Uma apelação Ou outra Eu podia ter ficado Indestrutível Tem um bicho Bem aqui Caso você precise Olha lá Uma armadura Ainda bem Que eu não apelei Que não gastava energia Para a próxima fase A energia do elemento Não rapaz Tem que ensinar Do jeito Direitinho Tem que matar Os caras Na espadada Se fosse Passar direito Fazia fácil Rapaz Parece que o cara Morreu dez mil vezes Da primeira vez Que eu passando Só falta Essa Que deve Estar Para lá Aquilo é dinheiro Cara É um diamante A escarpula Não É claro Mas É uma habilidade Muito doidona Que eu nunca Tenha visto Na vida A fase Mais difícil Desse mundo A fase Mais chata Vai ser buraco Inimigo Até não querer mais Eu não vou nem Voltar para cá Acabando valendo a pena Vai ser só inimigo Para matar E essa moedinha Fazendo o caminho Para enganar o cara Opa Estava com saudade Do espadão Rapaz Estava com saudade De bacurinha Dá tempo Para o cara Criar saudade A música Que me dá medo Eu tenho medo Da música Aqui o cara Escuta E associa Com morrer No final da fase Eu tenho medo De morrer No final da fase E começar tudo De novo Mas Olha só Rapaz Que cedo Que aprendeu Para usar o checkpoint Né Uma coisa Que eu quero Aqui Então do strike Se você não tiver Você pega ali Porque né É precisar Por isso Que estão dando De graça De graça Atrás de três inimigos E a armadilha É de graça Outra coisa Outra coisa injusta É a bomba Dos caras Não pegar Nos outros inimigos Isso aí A gente já viu O que é Arremessar Para longe Dar escudo Para mais longe É É Pontei aqui E tem que pular Nessa engrenagem Abucado O cara Esperou eu pegar O checkpoint Sem elementos Né Cara Vocês são Safados Não Esse espadão Ele é bom Para o pacorim Também Porque quando você Abaixa e dá uma Porrada Você afasta ele Né Você afasta ele Na distância dele Tomou outra Porrada Dessa espada Eu acho Eu estou atrás De um motivo Para estar usando isso Que eu acho legal Eu não vou nem Cair nessa armadilha Você fica dando Pula aqui Até a altura Está no máximo E já cai para lá Cair na armadilha Mas dá para dar O pulo Confio não Confio não Que Estou enferrujado Como eu disse Dois dias Para mim Em jogo É uma eternidade Esse cara Atirar de novo Atira Por que ele está perto Porque tem a armadura Bem aqui Esperando de novo Cara Safado Para ter intervalo Atira 3 Espera Atira 3 Não Você está perto Ele atira 3 Você sair E ele atira 3 De novo Estou um pouco Estressado Foi o café Me desculpem Cavalheiros Sair na apelação Aqui Tem uma habilidade Que ela só Cai nos inimigos Dessa fase Eu queria Ela vai combinar Com o negócio Que eu tenho guardado Está vendo isso aqui Que eu tenho guardado Não tem motivo Para eu ter isso ainda Eu ia aumentar A distância Do seu ataque De xx Triângulo Aquele do Isso aqui Aumentou Mas não tem diferença De ter aumentado Só se você combinar Com uma coisa Que só tem Nessa fase Tem nela E outra Do outro mundo Que ainda vai vir Mas eu queria agora Vai ajudar um bocado Se tiver Ali ela Ah rapaz Foi só falar Pronto É o anel da dor Vamos colocar o anel da dor Aqui em algum lugar Eu só não sei O que eu tiro Cara Esse escudo Vai voltar Mais tarde Acho que o Twin Strike Já deu o que Tem que dar Está aparecendo Tanto Ele não combina Com o Twin Strike Eu vou tirar o Twin Strike Para colocar Porque isso aqui É outra coisa É uma variação dele Tipo assim O xx Triângulo Agora vai Vai criar uma onda De espada Olha só Está vendo lá E é de graça Não gasta energia Nem nada E faz dano Pode não ser muito dano Mas só de afastar Muito os inimigos E sair fazendo dano E é tão massa É tipo Ele está fazendo Dois círculos De espada Justamente Porque tem Porque tem isso aqui Está entendendo De aumentar a onda É por isso Que eu carrego os dois Esse escudo do Truvão É que vai vacilar Cara Não vai não Deixei lá Deixei lá Que quando ele vacilar Mostra Mas sim Né O problema é morrer E perder as habilidades Certo Tá Não Sabe Eu 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 E aí Olha lá, bata um bacuri de duas como é que não é bom, hein? Olha o escudo vacilando aí, porque eu jurava que esse escudo matava tudo de uma Vou matar uma aparição de duas Vai ter um elemento de fogo pra cá, acabei de pegar as trevas, eu não vou pegar ele não Eu vou pegar uma armadura, não, não vou não, tem armadura pra lá com chave Eu tô com armadura cheia, também não vale a pena ficar indestrutível, porque já é o final da fase pra cá, ó E é pulo, eu não vou poder nem aproveitar E o fogo que eu tô dizendo tá no meio desse circo de fogo aqui, ó De fogo não, era pra ser fogo, era de moeda, fogo é o dragão que sofre Isso aí é fogo, eu não vou pegar Não vou pegar Os fogos chegam e assustam o cara O café é a música que me deixa tenso, quase, véi Fazer que eu sou premiado De novo Posta, eu não quero Fazer que eu sou Fazer que eu sou com segurança pra cá. Pula ali nessa engrenagem, mas eu vou pegar a vida aqui, né? Não precisa não, mas é uma vida de crédito lá pra frente, vai precisar. Oh, shit! Não, não, tem que estar bem no meio, cara. Não é meu botão que tá quebrado. Eu imagino que meu botão tá quebrado e o máximo levanta, mas se você se mexer e o botão... Botão não. Se você não estiver bem no meio, aí pega, né? Tava dando a desculpa do controle. A desculpa não, rapaz. Final de fase de novo. Cheguei a final de fase e junta esses arruacetudinhos. Aqui é uma armadura. Tô gastando chave e eu não tô pegando, né? Pega a armadura só porque é final de fase. E aqui eu já morri muito, cara. Eu sei o que tem pra lá. Tem um safado jogando bomba. Assim que eu pular nesse cérebro aqui, ele vai começar a jogar bomba. Tem que ficar bem na pontinha do cérebro, cara, né? Não pode ficar no meio. Ou então pular pra lá bem rápido já. Não quero morrer agora não, cara. Tá no final da fase. E aí foi chover essa habilidade, hein? Essa fase aqui. Acho que tem a chave aqui pra trás. Era pra brincar, velho. Final de fase. Nem os inimigos conseguem aparecer direito aqui. Apertar demais pra ter alguma coisa. Mas vai ter. Se eu morrer agora, velho. Tem só inimigo, né? Fada, porra bonita. Já pode ter uma chave aqui, cara. Olha ela. Tô usando tanta chave sem pegar de novo. Vai acabar. Pronto, molezinha. Suado aqui. Negócio tenso, cara. Pronto, abri. Essa é bonita, hein? Essa passagem do chefe. O cara tava bem trancado. Sabe o tipo de doente que tem lá atrás? O cara tá trancado no inferno. O cara não presta, não. O cara tá trancado no inferno. O cara tem que ser um tremendo de uma rua sempre. Sai, cara. O chefe tá chegando. Eu quero ir com o elemento. Aí, dei sorte de chegar com o elemento e vamos lá. Conheceu o malfeitor. Vem, gente. Vem, gente. Vem, gente. O cara tira um bocadinho mais de HP, né? Você espera dessa baforada de fogo E você vai lá pra trás e dá uma porrada na bunda dele, né? É mais fácil dizer, é meio esquisito Ele não faz muita coisa Mas nessa luta você tem que ir na pressa, cara Porque é o seguinte, ele vai dando umas bundadas Aquele número que tem ali atrás Ele vai dando umas bundadas e quebra o chão Aí você tem quatro andares pra matar ele Eu dei a sorte de chegar com o Elementor Já foi duas porradas, já foi metade do HP Mas quando você tá sem Elementor, cara Você tira de uma unhazinha Tipo assim, bem pouco mesmo Um dedinho de HP Olha só, vou matar o cara já, vai ser meu record Ele dá isso, tá vendo? Você tem que matar... Ele faz isso quando quer, não tem rima nem razão Pro jeito que ele usa Esse é o chefe mais mal explicado É porque eu tenho raiva dele, eu tenho que matar ligeiro É basicamente isso Deixa eu ensinar as coisas Eu vou apertar a estática, eu já vou matar Mas é o seguinte, quando você chega sem Elementor Você dá uma porradinha e não tira quase nada, cara Tipo, é um pouquinho mesmo, essa luta é um andar mais demorado Eu cheguei com o Elementor das Trevas que é o mais forte E aí, tá matando bem rápido Mas acontece o seguinte, você chega e você tem que explorar aquela baforada de fogo Você vai desviar ou defender Você defende ela uma vez Aí, aí, deixa eu mostrar Aí, ó Eu tomei Tem dois andares ainda Deixa eu... Não vou confiar não, cara Tem que matar esse cara Esse cara é tão chato Rapaz Eu vou morrer pra esse bicho ainda tentando explicar Não era pra eu desviar, cara Porque tem um jeito mais fácil de você desviar disso Ele ainda vai dar outra Você repete, né Pronto, ele vai começar a cuspir Pra desviar da cuspida, pronto Você fica meio que em circo Ele costuma me acertar muito nisso Mas tá vendo, ó Ele vai dar o fogo Você defendeu, tá vendo que vai defender? Eu já posso pular mesmo que eu esteja no meio do fogo E não vai pegar Depois de você defender, não pega mais Eu já tô no segundo andar Não vou buscar não Espero que... Vamos dar a luta mais mal explicada Porque eu dei sorte, hein Olha lá Mas eu matei ele facinho Mas ele não é tão fácil assim Não é porque eu cheguei com o Elementor, cara Ainda bem Então me desculpem, cavalheiros Mas foi mal explicado Mas espero que dê pra entender, né Repete, ele vai soltar o fogo Você defende Se você não conseguir desviar Porque é meio chato desviar Você defende Depois de ter defendido Você fica meio que indestrutível Por fogo Aí você pula lá pra trás E dá uma chelapada na bunda Aí ele vai começar a cuspir Derrete que você não esteja perto Se você estiver perto Ele vai dar rabada Ou seja, você fica sempre que longe Se ele estiver cuspindo Você roda Se ele soltar o fogo Você defende Vai lá pra trás E dá uma porrada nele, né Aí ficou mal explicado Não deu pra fazer não Mas pronto Só vamos a última O nome dela é É Sephony Tá, vamos Sephony E, né É isso aí mesmo Cavalheiros Eu vou escolher salvar Mas eu não vou salvar pra cá Depois de salvar Não vai ter mais cena A gente já vai pra última sessão de fase O último mundo O Máximo Sai do Inferno pra lá E, né Era pra ter um cutscene Mostrando isso Isso aí ficou meio que mal feito Mas, né Me desculpem Cavalheiros da Arco Eu não considero nem mais um Salve pra nosso amigo Que está aí Acho que tem um negócio E, né Me desculpem A explicação mal feita aí Qualquer coisa, né Essa ficou mal feita Me desculpem Mas é porque eu dei sorte, né E... Deixa eu acabar o verão Sem acabar o vídeo, cara É só dizer Adeus, cavalheiros E vejam os senhores No próximo Jogando com o Medigo E... E... E...